Mega Feirão Litoral da Fácil Véu Veículos neste final de semana. Steve, eu tô vendo que muita gente tá saindo de carro novo daqui. O que que tá acontecendo hoje? Então, pessoal do Visor Notícias, a gente tá com o Mega Feirão aqui da Fácil Véu Veículos, em frente ao Porto das Águas, pro pessoal de Porto Belo e toda a região aí, onde a gente tem bastante clientes, possa sair esse final de semana de carro novo, tá? A nossa quinta-feira já teve muita gente saindo de carro novo, ontem foram 12 entregas e temos mais ainda hoje e amanhã pro pessoal poder aproveitar. Qual o diferencial desse verão? A gente tem taxas a partir de 0,99, são mais de 300 opções no nosso estoque, entre novos e semi-novos, de todas as categorias, selo de garantia e procedência da Fácil Véu Veículos, tanque cheio, IPVA, combustível, não falta oportunidade pra sair de carro novo aqui. Steve, eu conto um pouquinho pra gente qual a expectativa pra esse verão nesse final de semana. A gente estreou aqui já quinta e sexta-feira, com bastante gente saindo de carro novo, né? Além do nosso mega-feirão, com as oportunidades e as condições exclusivas, que você não vai encontrar proposta melhor em outro lugar, a gente ainda tá sorteando uma viagem pra Bariloche com acompanhante, tudo pago pela Fácil Véu Veículos, né? Nosso sorteio agora vai ser final do ano, então você pode estar vindo aqui e ainda concorrer uma viagem com tudo pago pra Bariloche Argentina. Já fica aqui também o meu convite pra quem não compareceu aqui, possa vir aqui, trazer a família, conhecer o nosso estoque, conhecer a Fácil Véu Veículos, porque quem compra na Fácil Véu Veículos, compra sempre. A Fácil Véu Veículos não perde negócios. E neste final de semana, neste sábado e domingo, está te esperando até as 8 horas da noite, sem fechar ao meio-dia, com mais de 300 opções de carros, novos e semi-novos. A Fácil Véu Veículos